E aí, vamos descansar um pouquinho dos nossos afazeres para pintar essas folhas maravilhosas? Bom, eu vou usar aqui o clareador em color, o azul marinho, verde oliva e o azul marinho misturado com o branco para fazer a claridade. Pincel 454 da Condor, vou trabalhar primeiro passando o clareador em color. E com o pincel 421, número 4, vou escurecer embaixo da rosa, vou colocar a tinta no sentido da nervura, desse jeito que eu marquei aí em todas as folhas. Faço a parte escura do centro para fora, depois de fora para dentro, pego a misturinha azul marinho com o branco para fazer a claridade. Vou fazer até uma dobrinha aqui, olha que lindo! Bom, agora eu sigo esses passos para pintar todas as outras folhas. Me diga uma coisa, você está exausta da rotina cansativa do dia a dia? Eu tenho uma dica para você. O processo da pintura é uma ferramenta poderosa para lidar com os desafios diários e restaurar o bem-estar do corpo e da mente. Para muitas mulheres, a arte é uma fonte de meditação, de relaxamento. A pintura eleva o seu humor, ajuda a relaxar, pois as cores, formas, texturas são relaxantes quando você está pintando. Então, quando a vida te deixar para baixo, resista, não desista, não desanime. Em vez disso, escolha uma atividade criativa, calmante como a pintura. Me conte aqui nos comentários, quais são seus maiores desafios hoje? Quer aprender a pintar para ter uma ferramenta poderosa para te ajudar a enfrentar os seus desafios diários? A pintura tem transformado muitas vidas e pode transformar a sua também. Lembre-se, toda terça-feira tem live gratuita às 19 horas nas minhas redes sociais. Ative as notificações para não perder nadinha. Se gostou desse vídeo, não esqueça, comente, compartilhe e curte. E me siga e se inscreva no canal. Quer ver a pintura dessa rosa? Diga aqui nos comentários se você quer a gravação dessa rosa para você aprender. E não esqueça, seja a luz por onde passar. Tchauzinho, até o próximo vídeo.